Sim, olá, sou o Alberto Nascimento e agora nós vamos falar do, seguindo os nossos vídeos do básico de Defy, né? Vamos ao básico, né? Do qual eu, melhorar aqui, os vídeos são sem edição, como eu já falei antes, né? São vídeos, ou seja, eu faço vídeo, gravo, o objetivo é passar conhecimento, o objetivo é fazer com que você tenha, obtenha informações, perfeito? Então vamos ao básico, é uma série que eu fiz com 10 textos falando sobre várias, sobre várias formas de investimento dentro do mundo de Defy, onde eu explico o que é o Defy, o Decentralize, precisa fazer agora, o que é o Defy, o Decentralize Finance, e eu escrevi 10 textos de vamos ao básico e depois eu estou criando mais uma série chamada Um Passo Adiante. Se você acessar aqui o livro Finance no meu blog, vou colocar na descrição o link desse post na descrição, para que você possa chegar até esse esse blog, e a partir desse blog você pode ter acesso a outras, aos outros posts. E o que que o DeFi permite? O DeFi permite que você tenha, todas as operações que você tem hoje no mercado financeiro comum, você tem também dentro do mundo DeFi, dentro das finanças descentralizadas, com uma diferença muito grande. O que você encontra no mundo DeFi, você é, você que opera, você mesmo faz a operação através de contratos inteligentes, não existe uma empresa operando para você, não existe, então assim, é preciso que você conheça o que você está fazendo, é preciso que você saiba o que significa as opções, né, que é o insurance, o que eles chamam de contratos de opções, tá, onde você pode fazer travas de alta e de baixa, então assim, é mais um instrumento do mercado financeiro, que existe no mercado comum, né, do mercado financeiro, que vem para o mundo DeFi. A Binance, que é uma das maiores operadoras de cripto do mundo, já tem contratos de opções, tá, e como funcionam contratos de opções? Você tem opção de compra, opção de venda, né, são calça e put, deixa eu ver se a gente consegue diminuir aqui para você ver a opção aqui, aí, mais um pouco, aí, tá, você tem opções de compras e de vendas, então, por exemplo, se você acha que determinado, você pode comprar um contrato assim, por exemplo, eu acredito que até, que o valor do Bitcoin vai cair para, sei lá, 7.200 dólares, é o valor do contrato, na verdade, né, você compra um contrato e fixa e faz a sua trava de valor ali, tá, ah, mas eu não sei como funciona a causa, não sei como funcionam operações estruturadas. Isso aí é muito similar a agronegócio, tá, por exemplo, vou ler um, pegar um que eu recebi recentemente, só para poder fazer um paralelo, tá, obviamente que eu não vou falar que mandou e nem valores, tá, mas ele coloca assim, por exemplo, é, operação de trava de alta, aí coloca a chave do milho, aí coloca o valor do contrato e fala assim, ó, ganho o máximo capital investido mais o valor do prêmio, vencimento 16 do 11 de 2021. O que que é isso? Isso aqui é o seguinte, se o valor chegar no valor que eles colocaram aqui, nesse dia 16 do 11 de 2021, eu ganho o meu capital mais o valor do prêmio. Então, assim, isso é mais para mercado especulativo, entendeu, isso é mais especulativo, não é um mercado que, é, que você que está chegando agora, que talvez nem conheça nada de finanças, de, de, é, possa vir a fazer uso, tá, isso no CIFI, o que é o CIFI? É no Centralized Finance, que é em exchanges, não são todas as exchanges que tem isso, a Binance tem, tá, as, as, as exchanges brasileiras são muito fracas em termos de operação, então não vou nem falar sobre elas, tá. Esse texto aqui, eu falo exatamente sobre isso, tá, então eu falo assim, ó, é um instrumento do mercado tradicional, é, que vem para o mundo das criptos, de FAI, é um instrumento financeiro que funciona como um seguro, e pode funcionar como alavancagem, por quê? Ele fala quantas vezes mais ele vai pagar, tá, e, e tal instrumento, ele é de alto risco, tá, então para que você, se você compra uma opção por mil e poucos dólares, por exemplo, para fixar o valor do Bitcoin ali, eu quero comprar ele a 28 mil dólares se ele cair, bom, então você tem a opção de compra, né, sendo que é a opção de compra, e você fixa, se ele não chegar na data que está fechado, o que é que acontece? Seu dinheiro, ó, evapora, você perde, entendeu? Então é, é, é arriscado, entendeu? Então assim, é uma operação de risco especulativa, tá, então o Macau é uma opção de compra de um ativo que pode proteger ou alavancar o investimento feito, tá, a PUT é uma opção de venda, então você vê aqui, você tem os dois lados, né, vou voltar aqui, derivativos, vou, cadê aqui, deixa eu voltar aqui, aqui mesmo, aqui mesmo, acho que já tá, ok, ó, aqui, finance, vanilla, vanilla options, ah, mas o meu tá, não aparece esse vanilla, tá, você tem que configurar para inglês, e para que a operação seja disponibilizada para você, tá, aí você faz login e começa, e pode trabalhar com ela, tá bom? Então vamos colocar aqui, que é a vanilla options, tá, aí ele traz o mercado de opções para você. E no DeFi, como funciona? A plataforma DeFi que tem isso é a Opin, tá, então você pode fazer uma, deixa eu ver se consigo, eu acho que a minha carteira tá posicionada no, no Ethereum, no Ethereum não, na Binance, vou mudar ela aqui para Ethereum, mudei para Ethereum, essa carteira é só para exemplo mesmo, então não tem problema nenhum, conectou, aqui tá a carteira, vamos conectar, vou fazer mais uma aqui, vou fechar esse aqui, fechei, vamos conectar aqui, vamos dar um flash, pronto, carteira, vamos trabalhar aqui, veja que eu não tenho, não estou conseguindo conectar, porque eu não tenho valores para fazer a operação, aqui você pode fazer em contratos de, o WBTC, que é o WhatApp Bitcoin com o SDC, e o WhatApp Ethereum com o SDC, e aqui as datas que inspiram a cada uma das opções que você tem, tá, então você aqui, você pode comprar uma call, uma put, ah, beleza, eu quero comprar essa, então vou pagar esse valor, vai ser liquidado nesse valor, pô, não chegou no valor que eu queria, então, perdeu, entendeu, é importante saber como isso opera, é importante saber como isso opera, então assim, para que não gere nenhum, isso aqui não é uma dica de investimento, e para que não traga nenhum tipo de problema, eu só estou trazendo para você o conhecimento de que isso existe, e se você tiver interesse, eu recomendo que você estude um pouco mais, porque é um mercado puramente especulativo, não é um mercado esporte, onde você faz as operações, não é um mercado de alavancagem, então aqui é preciso conhecer e estudar como funciona, antes de trabalhar com esse tipo de mercado, tá bom, então recomendo, o objetivo era esse, essa é a option, certamente hoje deve ter outras, que outros mercados de, de opções dentro do mundo de FAI, e putz, cada dia que passa, tem-se mais opções de cross-chain, um exemplo de um projeto de, não sei, vou chamar ele de cross-chain, porque ele mescla com várias opções, é um projeto chamado Thor, que ele foi só esse mês, teve problemas três vezes de hackeamento, então, então assim, estude bem os projetos, procure saber onde você está entrando, e meu conceito é, procure, meu conceito é, eu procuro, o meu conceito é, eu procuro estudar bastante antes de entrar, e eu procuro aguardar, eu não vou na vibe, eu espero a onda da vibe subir, ah, mas você perde talvez a oportunidade, não, se eu ficar atento, e souber entrar no momento certo, eu consigo ainda me aproveitar de algumas, ter algumas oportunidades, então assim, recomendo que você estude bem o assunto, antes de querer se aventurar por esse mercado, tá bom? e aqui eu encerro o meu, vamos ao básico, esse é o DeFi, esse é o sétimo vídeo, e na thread do YouTube, ele vai estar com o número 25, e, se você não conhece, por favor, veja os outros vídeos, e procure conhecer, como diz o, um YouTuber, Rodrigo, do canal, Universidade Bitcoin, Calma e Elegância, vai estudando, com calma e elegância, vai aprendendo devagar, porque esse conceito veio para ficar, e, quanto mais cedo você aprender sobre ele, principalmente você que gosta de investimento, de mercado financeiro, vai ser melhor para você, fechou? Então, não esquece de deixar o seu like, de, 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 deixar o like, seguir meu canal, apertar o sininho, essas coisas que você já sabe, e recomendar o vídeo, para quem quiser aprender, tá bom? Fico por aqui, até o meu próximo vídeo, valeu!